Há quatro anos atrás, diria que o hidrogênio era assim um tema um bocadinho esotérico. Porquê que é tão importante? Porque nós hoje em dia tentamos minimizar a emissão de CO2 na parte da queima dos combustíveis fósseis e isto são cerca de 60% das emissões. O que é que significa termos hidrogênio na nossa vida e de que forma é que esta energia pode ser uma energia limpa e importante para a descarbonização da nossa economia? O hidrogênio, se for produzido a partir de fontes renováveis, chamado hidrogênio verde, é por natureza uma energia limpa, no sentido que a utilização do hidrogênio como combustível não produz, não há qualquer emissão de CO2. O hidrogênio é um combustível que tem uma grande versatilidade na sua utilização, que pode ser uma alternativa a todos os combustíveis a que nós estamos habituados, quer na mobilidade, quer nas aplicações domésticas, quer nas aplicações industriais, onde o hidrogênio pode ser uma alternativa a qualquer um desses combustíveis. Qual é a relevância do hidrogênio? O hidrogênio joga junto com as energias renováveis que o produzem. As energias renováveis, que são, no nosso entender, a solução que nós vamos ter para a sustentabilidade climática, nós temos que deixar de consumir energias fósseis e substituir na globalidade as energias fósseis pelas energias renováveis como fontes primárias de energia. As energias renováveis trazem-nos um problema, que é as suas próprias características. Por natureza, as energias renováveis são aleatórias, são intermitentes, são sazonais. Eu, quando estou a produzir uma energia renovável e não a estou a utilizar, posso acumulá-la sob a forma de hidrogênio. E depois, quando eu preciso de energia e não a tenho disponível, então posso ir ao hidrogênio buscar essa energia de que me sinto. Eu diria que, neste momento, aquilo que nós estamos a investir, e estamos a investir bem, é todo um conjunto de projetos piloto. Ainda numa fase, eu quase diria, projetos piloto, de produção de hidrogênio, em aplicações que têm muito a ver com a descarbonização da rede do gás natural. E, neste momento, começam a surgir o conjunto de aplicações que têm a ver com a chamada mobilidade pesada. Autocarros, camiões, onde a mobilidade pesada, que realmente não encontra na alternativa elétrica a solução que necessita. Porque o peso das baterias, o tempo de carregamento das baterias, se na mobilidade ligeira pode ser gerível, na mobilidade pesada traz, efetivamente, problemas que não se conseguem ultrapassar tão facilmente. Quando nós fazemos cimento, nós, primeiro, fazemos uma pedra artificial, que é o clinker. E o clinker tem dois inputs muito grandes ao nível da libertação de CO2. Temos a parte da descarbonização do carbonato de cálcio, e temos a parte do combustível que serve para aquecer o forno. É muito CO2 no final. O que nós queremos fazer é ir mais além. E mais além é criar um produto final que, por base desse CO2 emitido, conseguimos baixar ainda mais e transformá-lo num gás com maior poder energético, que é o metano. Daí, conseguimos a metanação através deste piloto. Ainda falta bastante. Estamos aqui a falar a qualquer coisa que estamos ainda num nível inicial de investigação. Estamos a falar num espaço de quase 10 anos. Portanto, é como quando olhamos para a indústria farmacêutica, nós agora vimos o boom por causa da Covid, mas o que acontece é que as coisas, tecnologicamente, para serem afinadas, para existir o trial and error, estarmos sempre a otimizar as coisas, as coisas demoram. Portanto, por isso é que eu continuo a dizer que é um projeto crítico, porque nós continuamos sempre a trabalhar nele. Apesar dele já ter terminado, mas isto é uma coisa para nós inacabada, ainda inacabada da forma de, tivemos realmente o resultado que pretendemos, mas queremos melhor, queremos elevá-lo e transformá-lo numa coisa maior. Legenda Adriana Zanotto